Gostaria de descobrir a fonte secreta que tem panos de prato que chegam a custar menos de um real? Pois nesse vídeo eu irei te revelar qual é essa fonte secreta e também te mostrar como ter acesso de graça, de graça a fabricantes que estão presentes dentro dessa fonte secreta. E desde já eu adianto a você que essa fonte secreta é muito visitada por grandes lojistas, grandes sacoleiras e também grandes distribuidores de sucesso. Sendo assim, se você é alguém que deseja ter acesso agora a esse segredo, fique ligadinho nesse vídeo, pois ele poderá ser um dos mais importantes que você já viu na tua vida. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Souza e aqui nesse canal eu falo sobre fornecedores, sim, fornecedores que trabalham com roupas baratas no atacado. Basicamente, eu viajo pessoalmente até os principais polos de confecção do país, conheço os melhores e mais confiáveis fabricantes de roupas e conto todos os detalhes a respeito desses fabricantes aqui no meu canal. Portanto, se você é alguém que está sempre aí na internet, buscando por contatos de bons fornecedores confiáveis, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e a ativar o sininho através do botãozinho que está aqui abaixo. Trabalhar com a revenda de panos de prato é sem sombra de dúvidas uma excelente opção para você que pretende ganhar dinheiro empreendendo. Isso porque esse é um tipo de ramo muito lucrativo e que não irá exigir de você um investimento muito grande. Olha só, aparecendo aqui ao meu lado, esse exemplo desse vendedor do Mercado Livre, que já fez mais de 35 mil vendas desse kit de panos de prato que ele está vendendo lá no site. Inclusive, o kit que ele está vendendo lá no site é um kit igual esse que está aqui na minha mão, ok? Então, nesse anúncio, esse vendedor já fez mais de 35 mil vendas e já faturou muita grana trabalhando com a revenda de panos de prato lá no site do Mercado Livre. E eu estou trazendo o exemplo desse vendedor apenas para que você tenha uma pequena ideia das possibilidades de sucesso trabalhando com a revenda de panos de prato. Pois aqui nesse vídeo você terá acesso ao segredo que é escondido por esse vendedor que eu te mostrei e também por tantos outros grandes vendedores, lojistas e também sacoleiras de sucesso que costumam ganhar muito dinheiro com a revenda de panos de prato. Eu vou te contar aqui nesse vídeo qual é o lugar que essas pessoas estão pegando panos de prato muito barato para revender lucrando muito. E a partir de agora eu vou te contar qual é esse segredo. A Rua Bressa é uma rua presente na cidade de São Paulo. Essa rua está presente aí dentro do Complexo do Brás, ok? E ela é muito visitada por grandes sacoleiras, lojistas e distribuidores de sucesso que buscam panos de prato, cama, mesa e banho e também sacaria de modo geral no atacado. Através dessa rua você terá acesso aos melhores fabricantes de panos de prato do país. Só para você ter uma pequena ideia, em épocas de grandes liquidações lá dentro dessa rua, existem aí alguns fabricantes que costumam em alguns poucos casos vender panos de prato que em alguns casos, repito, em alguns casos de liquidação chegam a custar aí menos de um real, ok? Então essa rua é sem sombra de dúvidas o melhor lugar do Brasil para você comprar panos de prato barato no atacado. E para te ajudar, nesse vídeo eu vou te revelar de graça, sem te cobrar nada, alguns contatos de fabricantes espetaculares que trabalham com panos de prato muito barato no atacado. Através desses fabricantes você conseguirá ter acesso aí ao que existe de melhor aí relacionado a fabricantes de panos de prato e sacaria aí de modo geral. E ainda nesse vídeo eu também vou te mostrar de graça como ter acesso a um super fabricante que trabalha com roupas para loja de 10 reais. Sabe aquelas lojinhas de ponto 10, preço único, que tem aí na tua cidade? Pois então, aqui nesse vídeo eu também vou te mostrar de graça como um bônus por você ter chegado até aqui tudo o que você precisa saber para ter acesso aí a esse super fabricante que trabalha com roupas para loja de 10 reais. E desde já eu adianto a você que ele tem hoje as peças mais baratas para loja de 10 que você vai encontrar na internet. Portanto, fica ligado aí porque já já eu te conto mais sobre essa novidade. O Magazine do Brás é o primeiro fabricante lá da Rua Bressa que eu tenho para te apresentar nesse vídeo. Esse é um fabricante espetacular que tem lá no catálogo dele diversas opções de panos de prato e sacaria de modo geral. Através do Magazine do Brás você poderá estar comprando tanto através da loja que eles têm lá na Rua Bressa como também através da internet. Pelo Instagram deles, que inclusive é esse que está aparecendo para você aí agora na tua tela. Existe aí também a possibilidade de você estar comprando com eles através do site oficial que eles têm, que é esse que está aparecendo para você aí agora na tua tela. E também aí através do WhatsApp, pois eles também têm atendimento aí através do WhatsApp que você poderá estar conversando ali com os vendedores para estar fechando os teus pedidos. Esse é um fabricante aí que tem muitas referências, um fabricante que inclusive é também muito conhecido aqui no próprio YouTube. Então eu super recomendo a você esse fabricante que não poderia ficar de fora aí de nossas indicações. E olha só, o contato do Magazine do Brás eu vou deixar disponível aqui na descrição para você estar acompanhando. Então se você se interessou aí de conhecer o catálogo do Magazine do Brás, vai aqui na descrição para conferir mais detalhes a respeito desse fabricante incrível. E olha só, já já eu vou te mostrar como ter acesso de graça a um super fabricante de roupas que trabalha com peças para loja de R$10. Sabe aquelas lojinhas de ponto 10 que tem aí na tua região, lojinha de preço único? Pois então, esse fabricante que eu tenho para te mostrar trabalha com esse tipo de produto. Portanto, se você se interessou por essa informação, segura mais um pouquinho aí porque já já eu vou te contar mais sobre essa incrível novidade. A JM Sacaria é mais um super fabricante presente lá na Rua Bress. Através desse fabricante você também conseguirá encontrar opções de sacaria, opção de ponte de prato, cama, mesa e banho de modo geral no atacado para revenda. Ele também abastece aí o estoque de grandes sacoleiras e lojistas do Brasil inteiro que viajam até São Paulo atrás desse tipo de produto no atacado. Portanto, o JM Sacaria é mais um fabricante que não poderia ficar de fora da nossa lista. E eu quero te dizer que eu vou deixar aqui na descrição aí o contato do JM Sacaria para que você possa ter entrando em contato com eles aí e solicitar o catálogo. Vou deixar aí disponível o WhatsApp do JM Sacaria. E olha só, além desses dois fabricantes anteriores que eu te mostrei, existem vários outros fabricantes também lá na Rua Bress. O RDC Comercial, por exemplo, é também aí mais um fabricante que está aí também há muitos anos no mercado e que está presente também, é claro, lá na Rua Bress. Além dele, existe também o Sacaria Tomás, que é também um outro super fabricante espetacular, que além de trabalhar com pano de prato, também aí trabalha com enorme variedade também em Sacaria. Então, assim, como você pode ver aqui nesse vídeo, a Rua Bress é uma rua focada aí para quem está buscando Sacaria de modo geral no atacado. Então, isso envolve pano de prato, envolve, por exemplo, também pano de chão, que também costuma ser muito barato também nessa região. Então, assim, se você é alguém que está buscando Sacaria de modo geral aí no atacado, eu super recomendo a você conhecer a Rua Bress, pois eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E olha só, no início desse vídeo, eu prometi revelar para você uma novidade espetacular, que vai ajudar você a encontrar roupas para loja de 10 reais direto da fábrica. E como esse vídeo aqui já está ficando muito longo, eu separei um outro vídeo aqui do meu canal, onde eu vou te apresentar esse super fabricante de roupas para loja de 10 reais. E se você é alguém que pretende montar uma lojinha de 10 algum dia, ou que busca aí roupas baratas de modo geral, seja para revender de porta em porta, ou revender como sacoleira, eu também super recomendo a você conhecer esse fabricante. Além disso, esse fabricante que eu tenho para te mostrar é de muita confiança e tem muitas referências. Se você ficou interessado de saber mais detalhes a respeito desse fabricante, vai aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu vou deixar disponível esse outro vídeo aqui do meu canal, onde eu vou te apresentar esse super fabricante de roupas para loja de 10 reais, beleza? Então vá aqui abaixo para conferir essa super novidade. Espero de todo o coração que essa informação tenha te ajudado de alguma maneira. Quero te dizer também que aqui na descrição vai ficar aí também disponível aí os contatos dos fabricantes que eu comentei aqui nesse vídeo. Então, para ver os contatos dos fabricantes é só ir aqui na descrição, vai estar tudo aí disponível para você estar acompanhando. E eu tenho também um recado muito importante para você aí que está buscando um determinado fornecedor na internet e não está conseguindo encontrar. Me diz aqui no campo de comentários qual é o fornecedor que você está com mais dificuldade de encontrar hoje na internet. Qual é o fornecedor que você já rodou o YouTube inteiro e não conseguiu encontrar? Me diz aqui no campo de comentários que eu vou estar vendo aí o teu comentário, a tua sugestão e de repente, em um outro vídeo aqui do meu canal, eu possa estar trazendo aí esse fornecedor que você tanto está precisando. Mas para isso você precisa me dizer aqui no campo de comentários. Então comenta aí, me diz aí qual é o fornecedor que você está precisando. E não se esquece também, é claro, de compartilhar esse vídeo com os teus amigos que isso ajuda bastante e dá aquela força aqui para o nosso canal. Então compartilha esse vídeo com os teus amigos, deixa teu like, se inscreve se ainda não é inscrito e continua acompanhando aqui o nosso trabalho porque aqui você terá acesso às melhores informações relacionadas a dicas de fornecedores e também dicas de lugares para se comprar roupas baratas no atacado. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima! Tchau!